Quero ouvir desse amor Só você que eu amei, meu amor sempre bem Só você é tudo pra mim Se eu te fiz chorar, sem querer magoar Te fiz sofrer Não, 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 não Eu não dei valor a tudo que eu vivi com você Fui um bombo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Tentar não vale a pena Minha vida sem você Você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Não, 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 não Minha vida sem você Minha vida sem você Tchau.